Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o degradê na zero Então bora lá, a gente vai iniciar aqui com o pente número 2, tirando todo o excesso ali do cabelo Fazendo um movimento levemente em C Meu cliente cortou o cabelo faz mais ou menos uma semana e meia, então não cresceu muita coisa Mas vocês vão ver que vai dar um resultado bem legal Depois de passar o pente 2, a gente vem com a zero baixa Vou tirar dois dedos acima da orelha Tô usando ali uma JRL 2020C Uma ótima máquina, tenho gostado demais Se você quiser saber mais sobre ela, vai ter o link aí na descrição Então vamos lá, vamos continuar aqui o corte Na parte de trás eu sempre desço um pouquinho pra não subir demais na coroa Então ó, se na lateral foi dois dedos, na parte de trás vão ser mais ou menos três dedos que eu vou tirar de zero Você não pode seguir aquela linha reta ali, senão depois você vai subir muito no formato, na curvatura ali da parte de trás da cabeça Isso não vai ficar legal Bom, no outro lado a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, vamos só interligar uma linha com a outra Bom, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve aqui e deixa o seu like pra gente continuar produzindo conteúdo aqui com força total pra vocês Isso me ajuda demais e comenta aqui quais os próximos vídeos você quer assistir aqui no canal Comenta também se você gosta desse estilo de vídeo em que eu começo a falar por cima dele e deixo a câmera assim mais estática Ver se você gosta, se dá pra aprender bastante É muito importante a sua opinião pra mim Bom, continuando aqui o vídeo, eu venho com a minha máquina de acabamento Essa é a Kimei 1949, uma máquina super barata, mas que eu não abro mão, gosto demais Vou fazer o movimento em C, vou subir com ela até quase onde eu passei a zero pra deixar essa parte ali de baixo bem baixinha Uma parte importante aqui no degradê é de você manter um padrão Então eu gosto muito de fazer sempre com marcações Se você prefere de cima pra baixo, mantenha esse padrão Porque se você ficar mudando sempre, dificilmente você vai ter um ótimo resultado Melhor ser muito bom numa técnica do que ser mais ou menos em várias Agora eu passei a shaver só mais próxima ali da parte da costeleta Só pra deixar um pouquinho mais baixo E agora pessoal, venho com a zero alta Isso mesmo, zero alta subindo aproximadamente um dedo acima da zero Repare que eu passo bastante a máquina Faço a marcação bem limpa pra que eu possa trabalhar de forma bem objetiva Na parte de trás eu vou subir mais ou menos um dedo e meio Seguindo aquela lógica de que na lateral a gente sobe um pouco menos do que na parte de trás Bom, e o movimento que eu faço com a zero alta ele é reto porque eu quero criar essa marcação Pra que agora sim eu venha tirando com a zero Eu usei a zero com um toquezinho na alavanca Não é zero na metade, nem zero alta É zero só um pouquinho acima Pra ir tirando essa marcação que ficou Venho fazendo um movimento em C pra tirar essa marcação Ó, repare que eu subo bastante Subo quase lá na zero alta Talvez se você tá iniciando você vai estranhar um pouco isso Mas é isso mesmo Você tem que subir bastante cada pente Pra que você tenha espaço pra trabalhar Talvez você não vai entender no começo Mas depois faz sentido Um pente bem próximo do outro Um pente bem próximo do outro Ó, depois de fazer o processo com a zero A marcação da zero Zero alta Tiramos a linha Agora a gente vem com pente um e meio especial Com a alavanca baixa Quando eu falo alavanca baixa É tirando o máximo possível Então eu vou subir bem próximo do pente dois Fazendo o movimento em C Sobe bastante esse pente Ainda mais o pente um e meio Ele tem que chegar bem próximo da dois Pra você ir tendo espaço pra trabalhar E agora a gente vem com o pente um alto E depois pente um baixo Primeiro eu vou passar a alavanca alta Subindo também o máximo possível Lá perto do pente um e meio Passa bastante esse pente Passa, repassa Olha bem Que você vai distribuindo melhor O seu degradê E fazendo com que A gradação de cor Ela venha surgindo aos poucos Geralmente quando você passa o pente um alto Você não vai sentir muita diferença Mas é importante você fazer isso Aí quando você passa o pente um Com a alavanca baixa Você começa a reparar assim Uma grande diferença aí No tom do seu degradê O que eu tô fazendo agora Eu tô passando o pente um baixo Aí já começa a mudar o tom do seu degradê Bom, pra você que tá iniciando Por mais que pareça complexo Passar vários pentes Na prática, no dia a dia É muito rápido Depois que você vai se acostumando Eu mesmo levo geralmente 25 A no máximo 30 minutos Esse corte já lavado Cortado em cima Tudo Com ótimo atendimento Então vai muito da prática Eu costumo demorar mais aqui Pra filmar Porque eu pego os detalhes Eu mudo a câmera Mas é bem rápido pra fazer Agora a gente vai vir com o pente um e meio Com a alavanca baixa Vamos passar ali nessa última linha Que ficou fazendo o movimento em C Subindo meio dedinho Acima dessa linha Repara que esse pente aí muda tudo Vai mudar agora sim o seu degradê Você vai começar a ver todo o degradê Fluindo O pente meio Ele é muito, muito importante Na hora de fazer o degradê Eu venho sempre usando a alavanca baixa E caso necessite Eu puxo a alavanca pra cima E subo um pouquinho Caso eu veja alguma marcação Ou algum tom muito escuro Mas eu inicio sempre com a alavanca baixa Aqui com o pente meio Bom, uma coisa que é engraçada Que é uma curiosidade Geralmente um lado do cabelo Dá mais trabalho que o outro Dependendo aí do seu cliente Tem clientes que tem mais densidade de cabelo Em um dos lados A parte de trás também tem muito mais densidade de cabelo Então você vai perceber que tem lados Que é mais fácil que o outro mesmo, tá? Agora eu vou passar de novo a zero Com a alavanca um pouquinho puxada Só tirando algum detalhezinho que ficou ali Agora a gente vai tirar na parte superior Umedeci o cabelo Vou usar aqui a minha Comakai R10 Tesoura incrível Eu sempre recomendo Qualidade de aço Qualidade A ergonomia dessa tesoura é fenomenal Não só ela como as outras da Comakai E olha só Se você quiser comprar a tesoura deles com desconto Basta entrar no site O link vai estar aqui na descrição Você vai colocar o meu cupom Que é VITORCORREIA Tudo junto e minúsculo Você colocando o meu cupom lá Já vai ser possível De ter um descontinho bem bacana E olha só Eu super recomendo É uma marca que dá pra Assim indicar de olhos fechados Que eles são incríveis Então o link vai estar logo aqui embaixo Se você quiser adquirir também Eu uso a R10 E a R5 Que é de desbaste Sempre nos meus cortes É muito, muito boa Agora eu venho fazendo aqui O acabamento com a navalha Coisa simples Sem entrar demais Eu vou secar o cabelo dele Ele não gosta de fazer o topete muito alto Nada do tipo Repara que depois de secar Eu sempre venho com a Comakai Dando o ajuste final Com a R5 Ela é muito boa Pra tirar o peso E também pra encaixar melhor o cabelo Vou passar aqui Uma pomadinha de efeito seco Eu espero de verdade Que você tenha curtido Essa aula E esse resultado final aí Fiz com muito carinho Pra vocês Tá aí o nosso degradê na zero Fizemos uma gradação Bem bacana Te vejo no próximo vídeo Um abração Tchau Tchau